e aí compadre com mato tudo bem com vocês? compadre com mato eu achei essa cabecinha ali no pasto peguei ela ali aí hoje nós vamos fazer um vasinho com essa cabecinha aqui eu peguei ela aí eu cortei um pedacinho aqui do bico dela aqui né aí aqui é pra pôr a terra aí eu fiz um furo nela aqui aí nós vamos plantar dinheiro em banca que é esse aqui ó agora eu vou encher ela de terra e aí nós vai aí depois nós vamos pegar uns mudinhos dali aí nós vamos pôr aí ela vai ficar os gays nela que vai ficar por esses buraquinhos aqui aí ainda vai pinturar ela assim ó pegada aqui tem esterco ai é melhor enxergar a mão com a boquinha dela que medir agora nós vai dar uma molhadinha e nós já vai plantar gente agora vai pegar gente minha mãe tá pegando aqui e aí puxa e pega as partinhas que tem raiz assim ó gente minha mãe tá pegando aqui e aí eu vou gravar gente minha mãe tá pegando aqui e aí Gente, vocês não precisam arrancar só os pedacinhos que tem raiz. Porque cada nozinho desse aqui, ó, já tem um monte desse aqui, né? É, cada nozinho desse aqui, sorte a raiz, ó. Não sei se dá pra vocês ver, ó, mas cada nozinho desse aqui, ó, tá sortando uma raizinha, ó. Pequenininha aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Gente, então nós vamos tentar plantar ela assim mesmo, aí depois eu faço outro vídeo, mostrando pra vocês como é que ela, sabe? Como é que ficou? Aí ela fica bem bonita, ó. Agora eu vou pegar e cortar ela em pedacinho assim, mais ou menos desse tamanho. Aí eu vou plantar em cada buraquinho desse aqui, eu vou plantar um. Aí eu moiei a terra aqui um pouco. E aí 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 Agora eu já acabei de plantar aqui, essa. E aí E aí E agora eu vou pegar esse arame aqui, aí eu vou passar aqui, aí o arame não vai sair por causa desse pedacinho, assim, ó. Aí eu vou pegar outro pedaço de arame e passar num prego desse aqui, ó. Aí eu vou pegar outro pedaço, aí eu vou pegar outro pedaço de arame e passar num prego desse aqui, ó. E aí 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 Amém. 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 Gente, agora não tá muito bonito que não tem folha, não tem nada, né? Mas aí quando ela ficar mais bonitinha eu faço um vídeo pra mostrar pra vocês. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like. Falou. Tchau. 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 Tchau.